Foi marcado pela chuva o penúltimo treino do Futebol Clube do Porto antes da recepção ao Passos de Ferreira para a 19ª jornada da 1ª Liga. Esta sexta-feira, Julen Lopetegui contou com os mesmos 25 atletas do último treino, ou seja, com o lateral Vítor Garcia e o avançado Gonçalo Paciência da equipa B a trabalharem juntamente com o plantel principal. Ausentes do encontro com os castores, estarão Adrien Lopes ainda a recuperar de lesão. O Brahim está nos quartos de final da Cannes, onde este domingo defronta a Costa do Marfim e continua a ser baixa para os portistas. Sorte diferente teve Abubakar, que apesar de já ter sido eliminado da prova, ainda não se juntou à equipa do Futebol Clube do Porto no Olival. Este sábado há novo treino à porta fechada para preparar a partida frente a um adversário que nos últimos três anos perdeu sempre no Estádio do Dragão. Lopetegui far de seguida a antevisão ao jogo em conferência de imprensa. À uma da tarde pode acompanhar em direto no Porto Canal. O encontro entre Futebol Clube do Porto e Passos de Ferreira será no domingo às oito e um quarto da noite.